Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço de tchutchucos mais uma vez aqui com mais um vídeo de piadas ruins! Tem algumas que são até interessantes, mas tem algumas que são bem, bem, bem horripilantes, horríveis! Bem bravas mesmo, tem umas que são terríveis! Olha essa! Primeira que eu vou começar hoje. Sabe como os cavalos gostam de café? Essa é uma charadinha! Pocopó, 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 pocopó! Muito legal, parabéns quem inventou! Essa é a Mara! Ela mentiu para a mãe dela dizendo que não está na recuperação, mas na verdade... Mara tá! Ah, essa é legal! Essa é a Ana! A Ana queria ir para a igreja! Quem inventou? Eu poderia ter colocado outra coisa! Em vez de igreja, porque a mãe não vai muito proibir que a filha vá para a igreja, mas tudo bem! Essa é a Ana! Ela queria ir para a igreja, mas a sua mãe não deixava! Ela implorou tanto que a sua mãe disse... Ah, vai, Ana! É legal, eu gostei dessa! Só eu trocaria igreja por balada, festa da casa da amiga, alguma coisa assim... Se você escrever uma carta para o seu cachorro, o Pudo não vai ler, o Vira-Lata também não, o Pastor Alemão também não, mas o Rott vai ler! Rott vai ler! Ah, essa é boa! Gostei dessa! Ai, hoje posso não valer nada, mas já vali! Batom, bagerri, carregando! Esse podia ser um símbolo aí de uns downloads que a pessoa faz, né? Fica o carregando, é um carregando uma flor! Que viagem! Moletom, molejeg! Índio, víndio! Ai, ai, qual o nome da cidade? Macapá! É isso, tchutchucos e tchutchucas! Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença! Que gostoso a gente poder se divertir junto aqui! Se você estiver gostando, deixe um curtir! Se inscreva no canal para ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha! E também ative o sininho das notificações! Porque assim que eu postar um vídeo, você já vai ficar sabendo! Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez! Um forte abraço! Um grande beijo! Fique com Deus, fique em paz! E a gente se vê daqui a pouquinho nos próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!